Música Música Mas parceiro seu é único Sejam bem-vindos, Zazal Nós fazemos o futuro Lá em cima, beautiful, é riqueza e grandiosidade Aqui embaixo, sal, um pouco engenhosidade E meus pais envelhecendo tão rapidamente Por se matar de trabalhar pra essa gente Sem exigar em me dar um futuro melhor Mas o meu canto é aqui, eu vou mostrar, então saca só Para o meu futuro é gostoso, cada gente faz Cada raro e surround Quem viu, tô vendo, é capaz Estarão nas ruas de zan Hoje aprendi o que ser É virando um ferro velho Quando eu achei Joias que brilhavam para mim Juntas a melódia, não já vi Vocês X-TAC podem mudar esse mundo Vem na minha frente agora que meu olho brilha Piu, também faz o que faz, porque tem esses cristais Imagina esses cristais na mão de um zonita Quebra o tempo e eu volto Pro momento Começou Se você não sabe quem sou Reco, reco Ouça sem as demoras Outras eco Ouça que eles tiram só o tempo Ah, ah, vai viver o mesmo momento Ah, ah, é que eu prefiro o errado Que não faz em nada Então preciso voltar pra roda exatar Os cristais são meus, não devo nada pra eles Distorcendo, vou estudar Se quer por um segundo Com essas joias aqui Eu posso fazer de tudo Acontece uma explosão Alterando todo mundo Passado, presente e futuro são só Diversas realidades E com o ao redor Não sei creio, mas meu amigo morrer Não vou deixar não Afinal tenho tempo Eu sigo energia no corpo Tempo e instilação Cada passo é efeito O mundo voltará Adoro o mundo, quer mais tempo Eu só preciso de um segundo Eu vou voltar e voltar Até salvar todo mundo Então gira tempo Que o tempo quebrou É vivendo e vivendo Todos os momentos ruins O rapaz que o meu tempo Estilhaçou Fará com que nenhum futuro Deixe e volte a existir Não me juntarei a eles Essa experiência é minha Muito menos esse cara Zão é a minha cidade Não quero ir pra Piltover Mas não falo pra família Isso nos magoaria Mas o brilho nos olhos traz a verdade Então volta o meu tempo Pra reviver esse momento Sem alterar nada Só quero continuar vendo Sente o sentimento Então nada muda A razão é quanto tempo você tem Assim como você usa Você é bravo, o tempo e eu vou Pro humor, o tempo e o começo Vamos saber quem sou O que é pra mim O que é essa mulher Você é coerente O que é essa mulher Ah, ah Livre seu mesmo momento Ah, ah É que eu penso errado O que não vai ser nada Então preciso voltar Pra hora exata Quebra o tempo e eu volto Pro humor Pro humor Tudo começou Começou Cê não sabe quem sou E é que eu penso É que eu penso errado O que não vai ser nada O que é essa mulher O que é essa mulher Que é essa mulher Melhorar Eu acredito que são Piltover vai superar Como eu amo esse lugar Não canto mais pelo do mundo Mas parceiro isso é único Sejam bem-vindos, Azão Nós fazemos o futuro Lá em cima, Piltover, riqueza e grandiosidade Aqui embaixo são Um pouco engenhosidade E nos faz envelhecendo tão rapidamente Por se matar de trabalhar pra essa gente Sem exegar em me dar um futuro melhor Mas o meu canto é aqui Eu vou mostrar, então saca só Para o meu futuro, os cossos, cada gente vai Cada rádio surando Que Piltover não é cabal Estarão nas ruas de zan Hoje aprendi o que ser É virando um ferro velho Quando eu achei Joias que brilhavam para mim Juntas a melodia não tinha fim Juntas a melodia não tinha fim De vocês é que está que podem mudar esse mundo Bem na minha frente agora Que meu olho brilha Piltover faz o que faz Porque tem esses cristais Mas nesses cristais Na mão de um zoonita Quebra o tempo e eu volto Pro momento Começou Você não sabe quem sou Reco Os faz leias demorar Todas é com o anão Que estira só o tempo Ah, ah, vai viver no mesmo momento Ah, ah, é que eu prefiro o errado, que não vai ser nada Então preciso voltar pra roda, pra exatar Os cristais são meus, não devo nada pra eles Destorcendo, podem estudar, se quer por um segundo Com essas joias aqui, eu posso fazer de tudo Acontece uma explosão, alterando todo mundo Passado, presente e futuro são só Diversas realidades eco ao redor Não sei creio mais, meu amigo morrer Vou deixar não, afinal tenho tempo Eu sinto energia no corpo, tempo e estilhação Cada passo é refém, o mundo voltará Adoro um mundo, quer mais tempo, eu só preciso de um segundo Mas vou voltar e voltar, até salvar todo mundo Então gira tempo, que o tempo quebrou Estou revivendo e vivendo todos os momentos ruins O rapaz que o meu tempo estilhaçou Fará com que nenhum mundo não deixe e volte a existir Não me juntarei a eles, essa experiência é minha Muito menos esse cara, Zão é a minha cidade Não quero ir pra Piltover, mas não falo pra família Isso nos magoaria, mas o brilho nos olhos traz a verdade Então volto no tempo pra reviver esse momento Sem alterar nada, só quero continuar vendo Sente o sentimento, então nada muda Não é quanto tempo cê tem, assim como você usa Você abre o tempo e eu vou Pro humor, quero começar, mas não sabe quem sou Que é pra cá, você é seu lugar Você é como eu não sei Você é seu lugar Ah, ah, nesse seu mesmo momento Ah, ah, é que eu pensino errado Que não vai ser nada Então preciso voltar pra hora, pra exatar Quebra o tempo e eu volto Pro humor, pro momento Começou, você não sabe quem sou E é como eu não sei Fazer as namoradas Você é como eu não sei Quero se tirar só o tempo Ah, 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 em seu mesmo momento Ah, 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 é que eu pensino errado Que não vai ser nada Então preciso voltar pra hora, pra exatar O futuro do zão Tá prestes a melhorar Eu acredito que zão Piltover vai superar Como eu amo esse lugar Não canto mais belo do mundo Mas parceiro, isso é único Sejam bem-vindos, Azão Nós fazemos o futuro Lá em cima, Piltover Riqueza e grandiosidade Aqui embaixo são Um pouco em geniosidade E meus pais envelhecendo tão rapidamente Por se matar de trabalhar pra essa gente Segui zesgar em me dar um futuro melhor Mas o meu canto é aqui Eu vou mostrar, então saca só Qual é o futuro? Pois com o que a gente faz Cada rabo e suram Que Bill tô vendo é capaz Estão nas ruas de zão Onde aprendi em Udcê É virando um ferro velho O coro eu achei Joias que brilhavam para mim Juntas a melodia não tinha fim Se vocês é que está que podem mudar esse mundo Vem na minha frente agora que meu olho brilha Piltover faz o que faz porque tem esses cristais Imagina esses cristais na mão de um zonita Quebra o tempo e eu volto Pro momento começou Se você não sabe quem sou Reco, Reco Ouça sem as demoras Ouça secou Quando eu esqueci é só o tempo Ah, ah Vai viver o mesmo momento Ah, ah É que eu prefiro o errado Que não fazer nada Então preciso voltar Pra roda exatar Os cristais são meus Não devo nada pra eles Estou sendo por eles Segui por um segundo Com essas joias aqui Eu posso fazer de tudo Acontece uma explosão Alterando todo mundo Passado, presente e futuro são só Diversas realidades E com o ao redor Não sei creio mais Meu amigo morrer Não vou deixar não Afinal tenho tempo Eu sigo energia no corpo Tempo e instilação Toda paz do arrefeito O mundo voltará Toda o mundo quer mais tempo Eu só preciso de um segundo Mas vou voltar e voltar Até salvar todo mundo Então gira tempo Que o tempo quebrou Revivendo e vivendo Todos os momentos ruins O rapaz que ouve Eu tento instilação Fará com que nenhum futuro Deixe e volte a existir Não me juntarão Não me juntarei a eles Essa experiência é minha Muito menos esse cara Zão é a minha cidade Não quero ir pra Piltover Mas não falo pra família Isso nos magoaria Mas o brilho nos olhos Traz a verdade Então volto no tempo Pra reviver esse momento Sem alterar nada Só quero continuar vendo Sente o sentimento Então nada muda Não é quanto tempo cê tem Assim como cê usa Abra o tempo e eu morro Pro humor Pro começar Mas não sabe quem sou É que eu prefiro errado Que não vai ser nada Então preciso voltar Pra roda exata Então Quebra o tempo e eu volto Pro humor Mas não começou Cê não sabe quem sou É que eu prefiro Outras linhas temporais Desse é com a dor Que ensina só o tempo Ah, ah, ah Vem em seu mesmo nome É que eu prefiro Errado Que não vai ser nada Então preciso voltar Pra roda Pra exata O futuro Zão Tá prestes a melhorar Eu acredito Zão Piltover vai superar Como eu amo esse lugar Não canto mais belo do mundo Mas parceiro isso é único Sejam bem-vindos Zão Nós fazemos o futuro Lá em cima Piltover Riqueza E grandiosidade Aqui embaixo Sá Um pouco Engenhosidade E meus pais Envelhecendo Tão rapidamente Por se matar De trabalhar Pra essa gente Sem exigarem Me dar um futuro melhor Mas O meu canto é aqui Eu vou mostrar Então saca só Fala Como é o futuro Pois posso Cada gente De fora Cada rabo Surou Que Bill Tô vendo É capaz Estou nas ruas Dezão Hoje aprendi E o de ser É virando um ferro velho Quando eu achei Joias que brilhavam para mim Juntas a melódia Não tinha fim Vocês é que está que podem mudar esse mundo Vem na minha frente agora que meu olho brilha Piltover faz o que faz porque tem esses cristais Imagina esses cristais Na mão de um zownita Quebra o tempo e eu volto Pro momento Começou Se quiser não sabe quem sou Reco Reco Outras leias demoras Outras eco Quando eu esqueci É só o tempo Ah ah Vai viver o mesmo momento Ah ah É que eu prefiro o errado Que não sei nada Então Preciso voltar Pra roda Pra exatar Os cristais são meus Não devo nada pra eles Destorcendo Vem Estudar Se quer por um segundo Com essas joias aqui Eu posso fazer de tudo Acontece uma explosão A ponteira do todo mundo Passado, presente Futuro são só Diversas realidades E com o ao redor Não sei creio mas Meu amigo morrer Ou deixar não Afinal tenho tempo Eu sigo energia no corpo Tempo e estilhação Toda paz O arrefeito O mundo voltará Toda o mundo quer mais tempo Eu só preciso de um segundo Mas vou voltar E voltar Até salvar todo mundo Então gira tempo Que o tempo quebrou Estou revivendo e vivendo Todos os momentos ruins O rapaz que ouve Tempo e estilhação Fará com que nem o futuro Deixe e volte a existir Não me juntarei a eles Essa experiência é minha Muito menos esse cara Zão é a minha cidade Não quero ir pra Piltover Mas não falo pra família Jesus magoaria Mas o brilho nos olhos Traz a verdade Então volto no tempo Pra reviver esse momento Sem alterar nada Só quero continuar vendo Sente o sentimento Então nada muda Isso não é quanto tempo você tem Assim como você usa Você abra o tempo e o outro Pro momento Começando Mas não sabe quem sou Desenvolvendo Não sei a sua Não sei a sua Não sei a sua Não sei o que você tem Não sei a sua Ah, ah Livre seu mesmo momento Ah, ah É que eu Preciso errar Do que Não vai ser nada Então Preciso voltar Pra hora Exatar Então Quebra o tempo E eu volto Pro momento Esquilo começou Se você não sabe quem sou Desenvolvendo Ou Fazer as temporadas Desenvolvendo Não sei o que Se essa É o tempo Ah, ah Livre seu mesmo momento Ah, ah É que eu Preciso errar Do que Não vai ser nada Então Preciso voltar Pra hora Pra exatar O futuro Tá Prestes a Melhorar Eu Acredito que são Piltover Vai superar Como eu amo esse lugar Não canto mais pelo do mundo Mas parceiro Isso é único Sejam bem-vindos Azão Nós fazemos o futuro Lá em cima Piltover Riqueza e Grandiosidade Aqui embaixo São Pouco Engenhosidade Vem meus pais Envelhecendo Tão rapidamente Por se matar De trabalhar Pra essa gente Seguem sesgarem Me dá um futuro melhor Mas O meu canto é aqui Eu vou mostrar Então saca só Fala Fala Futura Pois com sucata A gente faz Cada raro Surou Que build Tô vendo Acabar Estão nas ruas Desais Onde aprendi E o de ser É virando um ferro velho Quando eu achei Joias que brilhavam Para mim Juntas a melodia Não tinha fim Tô sem sexta Que parem Mura Ressimura Vem na minha frente Agora que meu olho brilha Pilton Faz o que faz Porque tem esses cristais Imagina esses cristais Na mão de um zownita Quebra o tempo E eu volto Pro momento Começou Você não sabe quem sou Reco Reco Ouça as leias Temor Ouça Se é coador Que estira Só o tempo Ah Vai viver O mesmo momento Ah É que eu prefiro o errado Que não fazê nada Então Preciso voltar Pra roda Exatar Os cristais são meus Não devo nada pra eles Distorcendo Vou poder estudar Se quer por um segundo Com essas joias aqui Eu posso fazer de tudo Acontece com uma explosão Alterando todo mundo Passado, presente Futuro são só Diversas realidades E com o ao redor Não sei crer no mais Meu amigo morrer Vou deixar não Afinal tenho tempo Eu sinto energia no corpo Tempo e estilação Cada passo é efeito O mundo voltará Toda o mundo quer mais tempo Eu só preciso de um segundo Eu vou voltar e voltar Até salvar todo mundo Então gira tempo Que o tempo que é pronto É vivendo e vivendo Todos os momentos ruins O rapaz que o meu tempo Estilhaçou Para com que nenhum Voto meu deixe Volte a existir Não me juntarei a eles Essa experiência é minha Muito menos esse cara Zão é a minha cidade Não quero ir pra Piltover Mas não falo pra família Jesus magoaria Mas o brilho nos olhos Traz a verdade Então volto no tempo Pra reviver esse momento Sem alterar nada Só quero continuar vendo Sente o sentimento Então nada muda Não é quanto tempo cê tem Assim como você usa Abra o tempo E eu vou Eu sou o humor Eu vou começar Mas não sabe quem sou Eu sou o amor 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 Ah, ah Let me do it for o momento Ah, ah É que eu Prefiro errado Que não vai ser nada Então Preciso voltar Pra hora exata Quebra o tempo e eu volto Pro momento Pro momento Começou Cê não sabe quem sou E é que eu É que eu Ou fazia as namoradas É que eu Eu não 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 Zão Tá prestes a melhorar Eu acredito que zão Piltover vai superar Como eu amo esse lugar Não canto mais belo do mundo Mas parceiro isso é único Sejam bem-vindos, Zazão Nós fazemos o futuro Lá em cima, Piltover Riqueza e grandiosidade Aqui embaixo do céu Um pouco engenhosidade E meus pais envelhecendo tão rapidamente Por se matar de trabalhar Pra essa gente Seja exergar em me dar um futuro melhor Mas o meu canto é aqui Eu vou mostrar, então saca só Como é o futuro Pois com o suco da gente faz Cada raro e surando Que built ou ver não é capaz Estarão nas ruas de zan Onde aprendi o que ser É virando um ferro velho Quando eu achei Joias que brilhavam para mim Juntas a melodia não tinha fim De vocês é que está que podem mudar esse mundo Vem na minha frente agora Que meu olho brilha Piltover faz o que faz Porque tem esses cristais Imagina esses cristais Na mão de um zonita Quebra o tempo e eu volto Pro momento Começou Você não sabe quem sou Reco Reco Outras leias demoram Outras ecoam Não esquece que é só o tempo Ah, ah Vai viver o mesmo momento Ah, ah É que eu Prefiro o errado Que não fazê nada Então Preciso voltar Pra roda exatar Os cristais são meus Não devo nada pra eles Distorcendo Vou estudar Se quer por um segundo Com essas joias aqui Eu posso fazer de tudo Acontece uma explosão Alterando todo mundo Passado, presente Futuro são só Diversas realidades E com o ao redor Não sei creio mais Meu amigo morrer Vou deixar não Afinal tenho tempo Eu sinto energia no corpo Tempo e estilhação Cada passo é refém Do mundo voltando Todo mundo quer mais tempo Eu só preciso de um segundo Vou voltar e voltar Até salvar todo mundo Então gira tempo Que o tempo quebra O outro é vivendo e vivendo Todos os momentos ruins O rapaz que o meu Tento e estilhação Fará com que nenhum futuro Deixe e volte a existir Não me juntarei a eles Essa experiência é minha Muito menos esse cara Zão é a minha cidade Não quero ir pra Piltover Mas não falo pra família Jesus magoaria Mas o brilho nos olhos Traz a verdade Então volto no tempo Pra reviver esse momento Sem alterar nada Só quero continuar vendo Sente o sentimento Então nada muda Então é quanto tempo cê tem Assim como cê usa Você abra o tempo e eu Pro humor Vem pro começo Mas não sabe quem sou Tira pra quando Você é a celular Você é como eu não Você é a celular Ah ah Esse é o mesmo momento Ah ah É que eu prefiro errado Que não vai ser nada Então preciso voltar Pra ó Pra exatar Quebra o tempo e eu volto Pro humor Pro momento Pro começo Cê não sabe quem sou Tira pra quando Ouço as minhas namoradas Tira pra quando Eu não sei se é só o tempo Ah 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 Vem pro mesmo momento Ah 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 É que eu prefiro errado Que não vai ser nada Então preciso voltar Pra ó Pra exatar O futuro O Zão Tá prestes a melhorar Eu acredito O Zão PiuTover vai superar Como eu amo esse lugar Não canto mais belo do mundo Mas você do Zão é único Sejam bem-vindos Zazão Nós fazemos o futuro Lá em cima PiuTover Riqueza e grandiosidade Aqui embaixo do céu Um pouco engenhosidade Vem meus pais envelhecendo Tão rapidamente Por se matar de trabalhar Pra essa gente Se exergar em me dar Um futuro melhor Mas o meu canto é aqui Eu vou mostrar Então saca só Como é o futuro Pois com o suco Cada gente faz Cada raro e surando Que built ou vendo É capaz Estarão nas ruas de zão Onde aprendi o que ser É virando um ferro velho Quando eu achei Joias que brilhavam para mim Juntas a melódia Não tinha fim Juntas a melódia Não tinha fim Vem na minha frente Agora que o meu olho brilha Piu também faz o que faz Porque tem esses cristais Imagina esses cristais Na mão de um zonita Quebra o tempo E eu volto Pro momento Começou Você não sabe quem sou Reco Reco Outras leias demoraram Outras eco Quando eu esqueci É só o tempo Ah ah Vai viver o mesmo momento Ah ah É que eu prefiro o errado Que não faz em nada Então preciso voltar Pra roda exatar Os cristais são meus Não devo nada pra eles Distorcendo Poder estudar Se quer por um segundo Com essas joias aqui Eu posso fazer de tudo Acontece uma explosão Alterando todo mundo Passado, presente e futuro são só Diversas realidades E com o ao redor Não sei creio mais Meu amigo morrer Não vou deixar não Afinal tenho tempo Eu sigo energia no corpo Tempo e instilação Cada passo é efeito O mundo voltará Todo mundo quer mais tempo Eu só preciso de um segundo Eu vou voltar e voltar Até salvar todo mundo Então gira tempo Que o tempo que é pronto É vivendo e vivendo Todos os momentos ruins O rapaz que ouve Eu tento uma instilação Fará com que nenhum futuro Deixe e volte a existir Não me juntarei a eles Essa experiência é minha Muito menos esse cara Zão é a minha cidade Não quero ir pra Piltover Mas não falo pra família Jesus magoaria Mas o brilho nos olhos Traz a verdade Então volto meu tempo Pra reviver esse momento Sem alterar nada Só quero continuar vendo Sente o sentimento Então nada muda Não é quanto tempo cê tem Assim como você usa Você abra o tempo e eu vou Pro humor Lembro começando Mas não sabe quem sou Vai parar do sponsors Sãoopus L tupi Vamos eu sei A sua importância Só !" Secondo L tupi É Ah , ah Leviz que cê tem O mesmo momento Mуры Ah, ah É que eu Prefiro errado Que prova sem nada Então Prefiro voltar Pra ro Na teадar Quebra o tempo e eu volto Pro momento que começou Cês não sabem quem sou É que eu prefiro o errado Que não vai ser nada Então preciso voltar Pra exaltar O futuro do céu Tá prestes a melhorar Eu acredito que são Piltover vai superar Como eu amo esse lugar Não canto mais belo do mundo Mas parceiro é único Sejam bem-vindos, azão Nós fazemos o futuro Lá em cima, Piltover Riqueza e grandiosidade Aqui embaixo, céu Um pouco engenhosidade Viu meus pais envelhecendo tão rapidamente Por se matar de trabalhar Pra essa gente Sem exergar em me dar um futuro melhor Mas o meu canto é aqui Eu vou mostrar, então saca só Calma o futuro Com o escoço Cada gente faz Cada rabo e suram Que built o vermelho é capaz Estarão nas ruas de zá Onde aprende e o de ser É virando um ferro velho Quando eu achei Joias que brilhavam para mim Juntas a melódia não tinha fim Vocês é que está que podem mudar esse mundo Vem na minha frente agora que meu olho brilha Piltover faz o que faz Porque tem esses cristais Imagina esses cristais Na mão de um zonita Quebra o tempo E eu volto Pro momento Começou Se quiser não sabe quem sou Reco Reco Ou fazia as temporais Outras é cor Quando eu esqueci É só o tempo Ah, ah Previde o mesmo momento Ah, ah É que eu prefiro o errado Que não sei nada Então Preciso voltar Pra roda exatar Os cristais são meus Não devo nada pra eles Distorcendo Vem Estudar Se quer por um segundo Com essas joias aqui Eu posso fazer de tudo Acontece uma explosão A ponteira do todo mundo Passado, presente Futuro são só Diversas realidades E com ao redor Não sei Creio mais Meu amigo Morrer Vou deixar não Afinal tenho tempo Eu sigo energia no corpo Tempo e instilação Toda passo é efeito O mundo voltará Toda o mundo quer mais tempo Eu só preciso de um segundo Eu vou voltar E voltar Até salvar todo mundo Então gira tempo Que o tempo quebrou É vivendo e vivendo Todos os momentos ruins O rapaz que o meu tempo Estilhaçou Fará com que nenhum futuro Deixe e volte a existir Não me juntarei a eles Essa experiência é minha Muito menos esse cara Zão é a minha cidade Não quero ir pra Piltover Mas não falo pra família Isso nos magoaria Mas o brilho nos olhos Traz a verdade Então volto meu tempo Pra reviver esse momento Sem alterar nada Só quero continuar vendo Sente o sentimento Então nada muda Não é quanto tempo cê tem Assim como você usa Você abra o tempo e eu vou Pro humor Eu quero começar Mas não sabe quem sou Te lembram Confiação Você combina Confiação É que eu Preciso errado Que não aceito nada Então preciso voltar Pra hora exata Então Quebra o tempo e eu volto Pro humor Mas tudo começou Se você não sabe quem sou Te lembram É que eu Ou só tem as temporadas Ou só tem as temporadas Quando eu esqueci É só o tempo Ah, ah, ah Em seu mesmo momento Ah, ah, ah É que eu Preciso errado Que não fazia nada Então preciso voltar Pra hora Pra exata O futuro Tá Tá prestes a melhorar Eu acredito que são Piltover vai superar Como eu amo esse lugar Não canto mais pelo do mundo Mas parceiro isso é único Sejam bem-vindos, azão Nós fazemos o futuro Lá em cima, Piltover Riqueza e grandiosidade Aqui embaixo do céu Um pouco engenhosidade E nos faz envelhecendo tão rapidamente Por se matar de trabalhar Pra essa gente Sem exergar em me dar um futuro melhor Mas o meu canto é aqui Eu vou mostrar, então saca só Fala Toma o futuro Pois posso, cada gente vai Cada rave surando Que Piltover não é cabal Estarão nas ruas de zã Onde aprendi o que ser É virando um ferro velho Quando eu achei Joias que brilhavam para mim Juntas a melodia não tinha fim De vocês é que está que podem mudar esse mundo Vem na minha frente agora que meu olho brilha Piltover faz o que faz porque tem esses cristais Imagina esses cristais na mão de um zonita Quebra o tempo e eu volto Pro momento Começou Você não sabe quem sou Reco Ouça as leias demorar Vou dançar com o amor Pelo que eles tiram só o tempo Ah, ah Vai viver o mesmo momento Ah, ah É que eu prefiro o errado Que não há sem nada Então preciso voltar Pra hora exaltar Os cristais são meus Não devo nada pra eles Distorcendo Podem estudar Se quer por um segundo Com essas joias aqui Eu posso fazer de tudo Acontece uma explosão Alterando todo mundo Passado, presente e futuro são só Diversas realidades eco ao redor Não sei Creio mais Meu amigo morrer Não vou deixar não Afinal tenho tempo Eu sei que energia no corpo Tempo e estilhação Cada passo é refém Do mundo voltará Adoro um mundo Quer mais tempo Eu só preciso de um segundo Eu vou voltar e voltar Até salvar todo mundo Então gira tempo Que o tempo quebrou É vivendo e vivendo Todos os momentos ruins O rapaz que o meu tempo Estilhação Fará com que nenhum Voto meu Deixe e volte a existir Não me juntarei a eles Essa experiência é minha Muito menos esse cara Zão é a minha cidade Não quero ir pra Piltover Mas não falo pra família Jesus magoaria Mas o brilho nos olhos traz a verdade Então volto no tempo Pra reviver esse momento Sem alterar nada Só quero continuar vendo Sente o sentimento Então nada muda Não sei como você usa Você abra o tempo E eu vou Pro humor É o começo Mas não sabe quem sou Pra não Você nasce Mas é como eu não tenho Você nasce Ah, ah Esse é o mesmo momento Ah, ah É que eu Preciso errado Que não fazê nada Então preciso voltar Pra obra exata Então Quebra o tempo E eu volto Pro momento Começou Você não sabe quem sou E é como eu Outras linhas Camoradas E é como eu não E esse é só o tempo Ah, ah E esse é o mesmo momento Ah, ah É que eu Preciso errado Que não fazê nada Então preciso voltar Pra obra exata O futuro Dizão Tá prestes a melhorar Eu acredito Dizão Piltover Vai superar Como eu amo Esse lugar Não canto mais belo do mundo Mas parceiro Isso é único Sejam bem-vindos Azão Nós fazemos o futuro Lá em cima Piltover Riqueza e grandiosidade Aqui embaixo O céu Um pouco Engenhosidade Viu meus pais envelhecendo tão rapidamente Por se matar de trabalhar Pra essa gente Sem exergar em me dar um futuro melhor Mas o meu canto é aqui Eu vou mostrar Então saca só Calma o futuro Pois com sucata a gente fora Cada rabo e suram Que built ou ver Não é capaz Estarão nas ruas de zá Onde aprendem o que ser É virando um ferro velho Ou quando eu achei Joias que brilhavam para mim Juntas a melódia não tinha fim De vocês é que está que podem mudar esse mundo Vem na minha frente agora que meu olho brilha Filtão e faz o que faz porque tem esses cristais Imagina esses cristais Na mão de um zonita Quebra o tempo e eu volto Pro momento começou Você não sabe quem sou Reco Ou fazia se demorar Ou fazia se demorar Que eles tiram só o tempo Ah ah Vai viver o mesmo momento Ah ah É que eu prefiro o errado Que não vai ser nada Então preciso voltar Pra hora exatar Os cristais são meus Não devo nada pra eles Distorcendo Podem estudar Se quer por um segundo Com essas joias aqui Eu posso fazer de tudo Acontece uma explosão Alterando todo mundo Passado, presente e futuro São só Diversas realidades E com ao redor Não sei creio mais Meu amigo morrer Ou deixar não Afinal tenho tempo Eu sigo energia no corpo Tempo e estilação Cada passo é efeito O mundo voltará Eu adoro o mundo Quer mais tempo Eu só preciso de um segundo Eu vou voltar E voltar Até salvar todo mundo Então gira tempo Que o tempo quebrou É vivendo e vivendo Todos os momentos ruins O rapaz Que o meu tempo Estilação Fará com que nenhum futuro Deixe e volte a existir Não me juntarei a eles Essa experiência é minha Muito menos esse cara Zão é a minha cidade Não quero ir pra Piltover Mas não falo pra família Jesus magoaria Mas o brilho nos olhos Traz a verdade Então volto no tempo Pra reviver esse momento Sem alterar nada Só quero continuar vendo Sente o sentimento Então nada muda Desenção É quanto tempo cê tem Assim como cê usa Você abra O tempo E eu vou Pro humor Lembro Começando Mas não sabe quem sou Debrado Consigração Secou o nome Consigração Tempo Ah ah Livre em seu mesmo momento Ah ah É que eu penso errado Que não vai ser nada Então preciso voltar Pra roda Pra exaltar Então O futuro Desenção Tá prestes a melhorar Eu acredito que são Piltover vai superar Como eu amo esse lugar Não canto mais belo do mundo Mas parceiro isso é único Sejam bem-vindos azão Nós fazemos o futuro Lá em cima Piltover Riqueza e grandiosidade Aqui embaixo são Um pouco engenhosidade Viu meus pais envelhecendo Tão rapidamente Por se matar de trabalhar Pra essa gente Sem exegarem Me dá um futuro melhor Mas o meu canto é aqui Eu vou mostrar então Saca só Calma o futuro Com o esforço Cada gente faz Cada rádio surou Que Piltover não é capaz Estou nas ruas de zá Onde aprende em Udc É virando um ferro velho Quando eu achei Joias que brilhavam para mim Juntas a melodia não tinha fim Vocês é que está que podem mudar esse mundo Vem na minha frente agora aqui Meu olho brilha Piltover faz o que faz Porque tem esses cristais Imagina esses cristais Na mão de um zonita Quebra o tempo E eu volto Pro momento Começou Se quiser não sabe quem sou Reco Reco Ouço as leias demoras Outras eco Quando eu esqueci É só o tempo Vai viver o mesmo momento É que eu prefiro o errado Que não fazê nada Então preciso voltar Pra roda exatar Os cristais são meus Não devo nada pra eles Destorcendo Vem Vem Se quer por um segundo Com essas joias aqui Eu posso fazer de tudo Acontece uma explosão Alterando todo mundo Passado, presente, futuro são só Diversas realidades ecoam ao redor Não sei creio mais Meu amigo morrer Não vou deixar não Afinal tenho tempo Eu sigo energia no corpo Tempo e estilação Toda paz do ar efeito O mundo voltará Toda o mundo quer mais tempo Eu só preciso de um segundo Vou voltar e voltar Até salvar todo mundo Então gira tempo Que o tempo que é pronto Revivendo e vivendo Todos os momentos ruins O rapaz que o tempo Tempo e estilação Fará com que nenhum futuro Deixe e volte a existir Não me juntarei a eles Essa experiência é minha Muito menos esse cara Zaun é a minha cidade Não quero ir pra Piltover Mas não falo pra família Jesus magoaria Mas o brilho nos olhos traz a verdade Então volto no tempo Pra reviver esse momento Sem alterar nada Só quero continuar vendo Sente o sentimento Retornada mudando Mas não é quanto tempo Você tem Assim como você usa Você abra O tempo E eu Pro humor É o começo Mas não sabe quem sou Deu É o 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 Ah, ah, let me do it for my man Ah, ah, é que eu prefiro errar do que não fazer nada Então preciso voltar pra hora exata Então, quebra o tempo e eu volto Pro momento, que começou Você não sabe quem sou E é com outras leis temporais E é com o ano que ensina só o tempo Ah, 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 é que eu prefiro errar do que não fazer nada Então preciso voltar pra hora exata O futuro do zão Tá prestes a melhorar Eu acredito que são Piltover vai superar Como eu amo esse lugar Não canto mais pelo do mundo Mas parceiro é único Sejam bem-vindos, Azão Nós fazemos o futuro Lá em cima, Piltover Riqueza e grandiosidade Aqui embaixo do céu Um pouco engenhosidade E vi meus pais envelhecendo tão rapidamente Por se matar de trabalhar pra essa gente Sem exergar em me dar um futuro melhor Mas o meu canto é aqui Eu vou mostrar, então saca só Só o meu futuro é o futuro Com o escorso Cada gente faz Cada raro e surround Que eu tô vendo é capaz Estarão nas ruas de zá Hoje aprende em you to see É virando um ferro velho Quando eu achei Joias que brilhavam para mim Juntas a melodia não tinha fim Vocês é que está que podem mudar esse mundo Vem na minha frente agora que meu olho brilha Ficou tão e faz o que faz Porque tem esses cristais Imagina esses cristais Na mão de um zonita Quebra o tempo E eu volto Pro momento Começou Cê não sabe quem sou Reco Reco Ou suas leias demorais Ou suas eco Quando eu quero estirar só o tempo Ah, ah Vai viver o mesmo momento Ah, ah É que eu prefiro o errado Que não assim nada Então preciso voltar Pra hora exata Os cristais são meus Não devo nada pra eles Estorcendo Por poder estudar Se quer por um segundo Com essas joias aqui Eu posso fazer de tudo Acontece uma explosão Apoderando todo mundo Passado, presente Futuro são só Diversas realidades E com ao redor Não sei creio mais Meu amigo morrer Ou deixar não Afinal tenho tempo Eu sigo energia no corpo Tempo e estilação Nada passo é efeito O mundo voltará Adoro o mundo Quer mais tempo Eu só preciso de um segundo Eu vou voltar e voltar Até salvar todo mundo Então gira tempo Que o tempo quebrou É vivendo e vivendo Todos os momentos ruins O rapaz que ouve O tempo estilhação Fará com que nenhum futuro Não deixe e volte a existir Não me juntarei a eles Essa experiência é minha Muito menos esse cara Zão é a minha cidade Não quero ir pra Piltover Mas não falo pra família Jesus magoaria Mas o brilho nos olhos Traz a verdade Então volto no tempo Pra reviver esse momento Sem alterar nada Só quero continuar vendo Sente o sentimento Então nada muda Eu sei lá quanto tempo cê tem E assim como você usa Você abra o tempo e eu morro Pro humor Não vou começar Mas não sabe quem sou Você abra o tempo Você abra o tempo Você corre o tempo Você abra o tempo Ah, ah Levite seu mesmo momento Ah, ah É que eu Fico errado Que não aceita nada Então Preciso voltar Pra Exatar Então Quebra o tempo E eu volto Pro momento Tudo começou Se você não sabe quem sou Você corre o tempo Ouço as minhas temporadas Você corre o tempo Queira só o tempo Ah, ah Levite seu mesmo momento Ah, ah É que eu Fico errado Que Não aceita nada Então Preciso voltar Pra Exatar O futuro Tá Prestes a Melhorar Eu Acredito Que Zão Piltover Vai Superar Como eu amo Esse lugar Não canto mais pelo do mundo Mas parceiro É único Sejam bem-vindos Azão Nós fazemos o futuro Lá em cima Piltover Riqueza e Grandiosidade Aqui embaixo São Pouco Engenhosidade E Nos pais Envelhecendo Tão Rapidamente Por se Matar de Trabalhar Pra Essa gente Seguem Zesgarem Me dá Um futuro Melhor Mas O meu Canto É aqui Eu vou Mostrar Então Saca Só Fala Calma Futura Pois Conso Cada Gente Faz Cada Rábio Surando Que Bilton Vendo Acabar Estarão Nas ruas Dezão Onde Aprendi E o Dezão É Virando Um Ferro Velho Quando Eu Achei Joias Que Brilhavam Para Mim Juntas A Melodia Não Já Vi Vem 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 Na minha frente Agora Que meu olho Brilha Pilton Faz o que Faz Porque Tem Esses Cristais Imagina Esses Cristais Na mão De Unza Unita Quebra O Tempo E Eu Volto Pro Momento Começou Cê Não Sabe Quem Sou Reco Reco Ou Fazer As Temporas É Co Oró Que Tira Só O Tempo Ah Vem 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 Mendo Ah É Que Eu Prefiro Errado Que Não Fazer Nada Então Preciso Voltar Pra Ró Pra Exatar Os Cristais São Meus Não Devo Nada Pra Eles Distorcendo Vem Estudar Seguir por Um Segundo Com Essas Joias Aqui Eu Posso Fazer De Tudo Acontece Uma Explosão Alterando Todo Mundo Passado Presente Futuro São Só Diversas Realidades Ecom Ao Redor Não 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 Afinal Tenho Tempo Eu Sinto Energia No Corpo Tempo Estilha Passar Cada passo É Refeito O Mundo Voltando Agora O mundo Quer mais Tempo Eu Só Preciso De Um Segundo Voltar E Voltar Até Salvar Todo Mundo Então Gira Tempo Que O Tempo Quebrou Revivendo E Vivendo Todos Os Momentos Ruins O Rapaz Que O Dentro Estilha Só Fará Com Que Nenhum Futuro Deixe Volte A Existir Não Me Juntarei A Eles Essa Experiência É Minha Muito Menos Esse Cara Zão É A Minha Cidade Não Quero Ir Pra Pilto Over Mas Não Falo Pra Família Jesus Mago Aria Mas O Brilho Nos Olhos Traz A Verdade Então Volte No Tempo Pra Reviver Esse Momento Sem Alterar Nada Só Quero Continuar Vendo Sente O Sentimento Então Nada Mudando Não É Quanto Tempo Cê Tem E Como Como Você Usa Pró 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 Começando Mas Não Sabem Quem Sou De Pró 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 É Que Eu Pensei Do Errado Que Não Acende Nada Então Preciso Voltar Pra Pra Exatar Então, quebra o tempo e eu volto Pro momento, tudo começou Se você não sabe quem sou É que eu prefiro o errado Que não fazer nada Então, preciso voltar Pra exaltar O futuro do zão Tá prestes a melhorar Eu acredito que são Piltover vai superar Como eu amo esse lugar Não canto mais belo do mundo Mas parceiro, isso é único Sejam bem-vindos, zazão Nós fazemos o futuro Lá em cima, Piltover Riqueza e grandiosidade Aqui embaixo do céu Um pouco engenhosidade E meus pais envelhecendo tão rapidamente Por se matar de trabalhar Pra essa gente Seis ex-garei me dar um futuro melhor Mas o meu canto é aqui Eu vou mostrar, então saca só Calma o futuro Pois com o seu cata a gente faz Cada raro e suram Que Bill to ver não é capaz Estarão nas ruas de zão Onde aprende o que ser É virando um ferro velho O coro eu achei Joias que brilhavam para mim Juntas a melodia não tinha fim Que vocês é que está que podem mudar esse mundo Vem na minha frente agora que meu olho brilha Piltover faz o que faz Porque tem esses cristais Imagina esses cristais Na mão de um zonita Quebra o tempo e eu vou doar Pro momento Começou Você não sabe quem sou Reco Reco Ou faze as demoras Todas eco Quando eu esqueci É só o tempo Vai viver o mesmo momento É que eu prefiro o errado Que não fazer nada Então preciso voltar Pra roda exatar Os cristais são meus Não devo nada pra eles Distorcendo Vem estudar Se quer por um segundo Com essas joias aqui Eu posso fazer de tudo Acontece uma explosão Alterando todo mundo Passado, presente e futuro são só Diversas realidades E com o ao redor Não sei creio mais Meu amigo morrer Não vou deixar não Afinal tenho tempo Eu sinto energia no corpo Tempo e instilação Cada passo é reflete O mundo voltando Todo mundo quer mais tempo Eu só preciso de um segundo Vou voltar e voltar Até salvar todo mundo Então gira tempo Que o tempo que é pronto É vivendo e vivendo Todos os momentos ruins O rapaz que ouve Eu tento uma estilhação Fará com que nenhum futuro Deixe e volte a existir Não me juntarei a eles Essa experiência é minha Muito menos esse cara Zão é a minha cidade Não quero ir pra Piltover Mas não falo pra família Jesus magoaria Mas o brilho nos olhos traz a verdade Então vou durar o tempo Pra reviver esse momento Sem alterar nada Só quero continuar vendo Sente o sentimento Então nada muda Não é quanto tempo você tem Assim como você usa Se abra o tempo E eu vou ver o meu Pro humor É o começo Mas não sabe quem sou Deu pra mim O que é a sua Você é cobrada O que é a sua Ah, ah Leve em seu mesmo momento Ah, ah É que eu prefiro errado Que não vai ser nada Então preciso voltar Pra roda exata Então Quebra o tempo e eu volto Pro momento Começou Se você não sabe quem sou Deu pra mim Outras linhas temporadas Essa é coa Não é o que é Se tira só o tempo Ah, ah Leve em seu mesmo momento Ah, ah É que eu prefiro errado Que não vai ser nada Então preciso voltar Pra roda exata O futuro Tá prestes a melhorar Eu acredito que são Piltover vai superar Como eu amo esse lugar Não canto mais belo do mundo Mas parceiro isso é único Sejam bem-vindos, Azal Nós fazemos o futuro Lá em cima, Piltover Riqueza e grandiosidade Aqui embaixo são Um pouco engenhosidade E meus pais envelhecendo Tão rapidamente Por se matar de trabalhar Pra essa gente Sem exergar em me dar Um futuro melhor Mas o meu canto é aqui Eu vou mostrar Então saca só Só não é o futuro Pois com sucata a gente Faz Cada rabo e suram Que o Piltover não é capaz Estarão nas ruas de zá Onde aprende em Udc É virando um ferro velho Por quando eu achei Joias que brilhavam para mim Juntas a melodia não tinha fim Vocês X-Tack podem mudar esse mundo Vem na minha frente agora que meu olho brilha Piltover faz o que faz porque tem esses cristais Imagina esses cristais Na mão de um zonita quebra o tempo E eu volto Pro momento Começou Se você não sabe quem sou Reco Reco Ou fazei as demoras Outras eco Quando eu esqueci nação o tempo Ah, ah Vai viver o mesmo momento Ah, ah É que eu prefiro o errado Que não sei nada Então Preciso voltar Pra ro Pra exaltar Os cristais são meus Não devo nada pra eles Distorcendo Se quer por um segundo Com essas joias aqui Eu posso fazer de tudo Acontece uma explosão No alto terra do todo mundo Passado, presente e futuro são só Diversas realidades eco ao redor Não sei creio mais Meu amigo morrer Ou deixar não Afinal tenho tempo Eu sigo energia no corpo Tempo e estilhação Toda passo é refeito O mundo voltará Toda o mundo quer mais tempo Eu só preciso de um segundo Mas vou voltar e voltar Até salvar todo mundo Então gira tempo Que o tempo quebrou Eu estou revivendo e vivendo Todos os momentos ruins O rapaz Que o tempo é Tento e estilhação Fará com que nenhum futuro Deixe e volte a existir Não me juntarei a eles Essa experiência é minha Muito menos esse cara Zão é a minha cidade Não quero ir pra Piltover Mas não falo pra família Isso nos magoaria Mas o brilho nos olhos Traz a verdade Então volto meu tempo Pra reviver esse momento Sem alterar nada Só quero continuar vendo Sente o sentimento Retornar a mural Essa não é quanto tempo cê tem Assim como você usa Cê abra o tempo e eu vou Pro humor Pro começar Mas não sabe quem sou Te lembram Confiação Recorrer Confiação Ah ah Tem esse mesmo momento Ah ah É que eu prefiro errado Que não vai ser nada Então preciso voltar Pra obra exata